Estamos hoje aqui no dia mais lindo que eu acho que a gente vai pegar aqui em Abrolhos Porque eu acho que a partir de amanhã o tempo já começa a fechar E tem uma frente fria meio pesadinha prevista, vamos ver se ela não vai vir mesmo Mas hoje em dia tá lindo então é importante aproveitar enquanto o sol está no céu E hoje a gente tá aqui nessa ancoragem que é entre a Ilha Redonda, que é essa daqui A Santa Bárbara, que é aquela que a gente estava ontem E a Seriba, que está aqui por trás Então é um monte de mergulho muito bacana, a água aqui é rasa Tá super azul, a água parece estar bem mais clara do que no nosso primeiro mergulho E aí vamos daqui a pouquinho já cair nessa água Assim que o pessoal terminar a pesquisa lá, porque claro, a prioridade é deles, né? Não podemos atrapalhar, não podemos interferir Então quando eles voltarem com um botinho de pesquisa, a gente cai na água Então vamos explorar essa região Já vimos tartarugas rodeando por aqui A raia enorme pulando assim, também já passou aqui do ladinho do catamarã Então espero que o mergulho de hoje seja recheado de vida marinha E realmente foi As águas eram rasas e muito claras Dessa vez realmente entramos em um terçário natural Essa sou eu tentando dizer para o Michel que vinha um tubarão Acho que ele entendeu, porque foi nadando procurar por ele Bom, tubarão mesmo nós não achamos mais Mas um outro alguém muito curioso veio dar um oi Eu vi um tubarão! Nadamos com o tubarão, eu não vi, mas nadei com ele Nadou com ele, só não viu Ele estava abaixo do tubarão O tubarão um pouco mais acima Eu vi, tentei falar para ele Mas o tubarão foi embora e era grandinho Deve ter mais ou menos um metro e meio, dois quase Dois não diria Esticando dois Bom, com a lente de aumento dois Eu diria que entre um metro e um metro e meio ele devia ter Claro que eu não estava com a trena lá para medir Mas foi o primeiro tubarão da vida Então, pô, muito legal Eu acho que era um tubarão lixa E a gente, ela viu, me sinalizou Só que quando ele já estava embora A gente voltou e ia tarde para entrar Mas não teve jeito, ele já tinha vazado É, ele não parou para conversar não Ele só passou mesmo, foi rápido Mas ele estava tranquilão, ele foi passando assim Não estava com pressa também não Deu para ver bem E esse foi no segundo mergulho No primeiro mergulho do dia Foi muito interessante também Porque a gente conseguiu encontrar um dos peixes Que a gente tinha marcado Que o pessoal tinha marcado ontem aqui Mas infelizmente eles tiveram que tirar o acelerômetro Porque eles viram que ele não estava se comportando muito bem Ele não estava muito confortável com toda a cirurgia Com todo o contato com ele Então o pessoal tirou o acelerômetro E colocou ele de volta na água Ele estava até meio malzinho Eles sentaram Teve que dar uma ajudinha para o peixe se recuperar Porque, claro, imagina você ser capturado O peixe não entende, não sabe que é por uma boa causa Então ele fica um pouco atordoado Estressado o animal Então a gente acompanhou todo o processo Eles tiveram que acalmar o peixe Talvez se ele não ia morrer Porque é claro que numa operação dessas Pode acontecer de perder alguns animaizinhos Mas esse não foi o caso Porque eles conseguiram recuperar bem Conseguiram oxigenar bem ele E colocaram até a supinha assim na boca dele Para ele se recuperar melhor E hoje a gente teve a ótima certeza De encontrar ele E ver que ele estava 100% Nadando nos corais Então isso foi muito bom de ver E a gente encontrar aquele mesmo peixe Que tinha sido capturado no dia anterior Então agora acabamos de sair Da face sul da ilha E olha só como é que o mar já agitou desse lado Porque o vento está daqui Então agora a gente vai mudar Mas porque o pessoal precisa voltar aqui Foi onde eles colocaram aqueles dois peixes Com o acelerômetro Então a gente está voltando lá Para ver se eles precisam encontrar agora à noite É mais fácil Acredite se quiser É mais fácil de encontrar à noite Porque eles estão descansando e dormindo Vamos ver se eles encontram agora à noite ou não Então vai ter que pegar um pouquinho de mar agitado Vamos mergulhar, tentar encontrar E depois a gente volta para a face sul Para poder dormir em um local um pouco mais tranquilo Nessa equipe não vimos ninguém fazendo corpo mole Então meu papel é fazer a telemetria Que é uma metodologia em que a gente coloca Umas tags acústicas no peixe Através de uma microcirurgia Libera o peixe de novo para o seu habitat E aí a gente vai com um receptor de sinal Que a gente chama de VR100 E um hidrofone acoplado a esse receptor E aí a gente vai captar o sinal que essa tag vai emitir E aí a gente registra os dados de latitude e longitude E assim a gente consegue fazer uma estimativa Do local que esses peixes percorrem Faça chuva ou faça sol Faça chuva ou faça sol Seja noite ou seja dia Mas trabalhar numa noite de lua cheia Num lugar como esse Até que não é tão mal, né? Com os peixes devidamente capturados No dia seguinte eles vão analisar os resultados Enquanto a gente foi bem empolgado Para um novo descobrimento Saímos agora lá do barco Vemos conhecer a ilha da... Siriba! Aê! Tá com muito vento hoje Então estamos fazendo o possível aqui Para manter o áudio Vendo aqui é assim mesmo Estamos rodeados de oceano Nas ilhas de Abrolhos E estamos aqui conhecendo Provavelmente vai ser a única ilha Que nós vamos poder conhecer Realmente que está nela Porque você precisa de autorização para estar nela Então algumas são totalmente proibidas Outras como essa daqui da Siriba Então você pode vir Mas antes tem que ter autorização do ICM-1000 Então nós pedimos essa autorização O nosso capitão Que também é hoje Nosso guia Que é o Itamar Ele pediu essa autorização para a gente Estamos aqui Então vamos conhecer o que a ilha da Siriba Tem para oferecer E para comentar Já que de cara A gente desce numa praia Cheia de pedrinhas Em vez de uma praia de areia Essas daqui são pedrinhas escuras Muito gostosa de visitar Muito bonita também Tem uma almas De alguns animais Marinhos aqui Que é muito legal Não só marinhos Mas também alguns animais Mandáveis Olha aqui A cabeça de tartaruga Olha o tamanho Essa cabeça de cá Ainda tem um pouquinho do couro em cima Receber visitantes Tudo mais É como se fosse uma sala de aula Uma pequena sala de aula Eles podem demonstrar Dos animais que tem aqui Para as pessoas conhecerem Uma parte de preservação E conhecimento também Isso né De orientação também E tem também alguns canais Que dá para ver por aqui Todos já mortos também Conchas Mas bem legal Isso aqui para poder conhecer Um pouco mais Dezenove anos Vindo para Brólios Está mal não né Nada mal Num lugar assim Dezenove anos no paraíso Imagina É lindo assim ó Com céu azul Macabro Quero ver amanhã E vamos então agora Fazer um pulo pela ilha Toda a ilha aqui Ela tem uma trilha Para você continuar Para abrir Para ter mais espaço E também Tem muito cuidado Porque tem vários ninhos De pássaros Aqui já tem um Atobá Esse aqui é o Atobá O Atobá branco aqui Já nos recebendo Bem na entrada Não Acho que ele veio aqui Até para mostrar Que é o meu espaço Não sai da trilha Eles são os donos da ilha Desde filhotes Já entendem que ali O espaço é deles E não cheguem muito perto Para não levar uma bicada Caminhamos cuidadosamente Caminhamos cuidadosamente Até o outro lado da ilha Aqui era onde a gente Estava mergulhando Mais cedo Hoje mesmo O tratamarã estava Apoitado lá E a gente veio mergulhar Aqui nesse recife Então agora nós já conhecemos Por baixo Estamos também conhecendo Aqui a parte de cima E eu estou impressionada Com essas pedras aqui Olha como o corte delas É retinho E aqui nós temos Dois amigos inseparáveis O Calango E o Atobá Os animais nativos Convivem muito bem O problema atual na ilha Tem sido a infestação de ratos Que chegou com alguma embarcação Ainda bem que não foi com a nossa Agora me disse isso daqui Não é um Caribe brasileiro Caribe? Não, não, não Isso é mesmo É o nosso Brasil E aí Ricardo O que você está preparando aí? Agora a gente está botando aqui Uma lente macro Para fazer umas fotos De um pequenininho É o que a gente mais gosta Para fotografar Camarãozinho Peixinho juvenil É o que a gente mais gosta E onde é que a gente vai cair agora? Aqui é o Chapeirão da Sueste São umas formações bem bonitas Uns cones assim Que sobem do fundo Ou até mais ou menos 6, 8 metros É muito bacana É um lugar que o pessoal gosta De fazer foto grande angular Porque tem bicho grande e tudo Mas gosto é gosto Hoje você vai com a macro Para fazer fotos pequenininhas Nossa E as fotos dele São fantásticas A gente está aqui vendo Depois Cada mergulho Todo mundo fica em volta dele Para ver as fotos Ver o resultado E aqui esse lugar é fantástico O Ricardo já teve Escola de mergulho Divemaster Então está por dentro aí Muito subaquático Vamos acompanhar a gente nesse aí agora também Vamos acompanhar com certeza Eu nem sabia Mas aqui em Abrolhos Tem três naufrados A gente dessa vez Não vai conhecer nenhum Mas tem o Santa Catarina O Guardiano E o Rosalina O Rosalinda E aqui onde está demarcado Esse pontilhado São os chapeleões Que são as formações de coral Que a gente vai conhecer hoje É a primeira vez que eu e o Michel Vamos ver Eles dizem que é incrível ver isso lá embaixo Porque os corais formam colunas E até certo ponto Eles podem chegar a se fechar Entre si Duas colunas se fecharem E formar verdadeiros portais Então talvez pareça até uma catedral Só que esse é um chapeleão já mais avançado O que a gente vai ver hoje Não chega a fazer essa formação Mas o interessante é que todo ele Toda essa coluna É formada de corais mesmo Não é uma estrutura que está lá embaixo E que os corais cresceram ao redor Não, ela é toda de corais Então vamos conhecer, né? Mergulhar com um time de biólogos Tem suas vantagens Eles vão anotando os dados Nas pranchetas Que são canos de PVC E quando o mergulho termina Nós podemos perguntar Vários detalhes Sobre todas as espécies Que encontramos lá embaixo E olha que em abróleos Não são poucas E é até difícil Lembrar de tudo Que você viu por lá Algum bicho diferente? Ah, a gente viu bastante Os vadéis Mais ou menos, né? Tinha bastante coral Interessante Milha Tinha melé Pra um graça Deu Fomos recuperando No último evento Do brincamento Tudo bem, vai Às vezes é difícil entender Todos os nomes Mas o importante é que Enquanto eles mergulham Os trabalhos continuam Na superfície Ju Explica o projeto pra gente Um assusto Então a gente verifica Ao longo das populações Distribuídas Aqui no Atlântico Dos budiões Das espécies de budiões Se são uma mesma população Se são populações diferentes Através da genética Então com os microsatélites Pra verificar se essa ferramenta Com essa ferramenta Se a gente consegue Realmente diferenciar Se são populações Distribuídas Ao longo dos estados Ou se Por corrente Ou por algum outro metro Esses bichos Acabam se Se unindo E sendo uma mesma população E assim Nossa semana No arquipélago de Abrolhos Foi chegando ao fim Já estamos aqui de volta Entrando no rio Em Caravelas E olha como já mudou A água Deu umas 4 horas e meia A gente saiu Mais ou menos Umas 4 da manhã Ele que ia navegando O mar estava bem mexido Tinha entrado Uma frente fria ontem Então foi bem mexido mesmo O pessoal já está Todo mundo pronto aqui Pra desembarcar Voltar as coisas no carro A gente colocar na moto E partir pra Porto Segura E foi fantástico Poder acompanhar Uma expedição dessas Não só ir pra lá Como turistas Mas e sim Acompanhar Um projeto Fazendo realmente Pesquisa E algo que pode Influenciar muito Os corais A vida marinha E também O turismo futuro Aqui em Abrolhos Então a gente teve Essa experiência Fantástica De poder acompanhar eles Fazendo todo esse registro Coletando dados Instalando equipamentos De alta tecnologia Que praticamente Ninguém fez ainda No Brasil Em alguns peixes Pra poder coletar Informações importantíssimas Pra saber Como estão se desenvolvendo Os corais E a vida marinha No parque de Abrolhos E nos redores também Porque assim Eles podem comparar E saber O que está acontecendo Nos nossos oceanos Então foi muito Muito boa Essa experiência Que a gente teve por aqui E aí 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 E aí